E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo. Pessoal, essa semana eu fui no aeroporto lá internacional pegar um amigo meu, americano, que tava vindo pra cá, né? E ele falou assim, Pô, Ricardo, aí no Brasil eu só ouço notícia de sexo, não é pelada, pô, no Brasil só tem disso. Eu falei assim, não, cara, também não é assim, né? Tá chegando a Copa do Mundo, tá chegando as Olimpíadas e a gente tá tentando sair disso, né? Só que eu pensei, a primeira coisa que o turista ouve quando ele chega no aeroporto internacional do Rio de Janeiro é aquela voz, né? Voo 69, flight 69, portão G. Gate 69, pronto. Eu tô sendo recepcionado pela dona do bordel, vai abrir aquela porta na alfândega e vai ter um monte de prostituta querendo me levar. É brincadeira, né? E eu tava esperando isso no meu amigo chegar no aeroporto e eu gosto de observar as pessoas, tentar descobrir quem são aquelas quando viajar de avião pela primeira vez. Primeiro são aquelas que estão meio nervosas, né? Mas também são aquelas que tiram foto de tudo. Tira foto de tudo, já viu? Kleber, vem aqui, Kleber. Tira foto minha aqui da escada rolante. Isso, essa que tá subindo. Vem aqui agora, nessa que tá descendo aqui. Tira foto minha aqui. Afonso, vem aqui, Afonso. Tira foto daquela placa lá, ó. Embarca. Tira foto lá. Tira foto de tudo. Já percebeu? Porque o eixo da tecnologia não pode tirar foto de tudo. Só que antigamente, a galera, você lembra, tinha que comprar fio, né? Doze posições, vinte e quatro, porque trinta e seis, você tinha que pensar setenta vezes antes de tirar uma foto, né? Amor, vem aqui, tira uma foto minha aqui. O pô, do sol, aproveita a paisagem. Não, pô, só tem uma foto. Mas vamos continuar andando, porque essa paisagem aí tá meio ruim. Você ficava nervoso, né, cara? Isso eu não posso desperdiçar. E sempre tinha aquela, né? Você ia revelar, pô, acabei de voltar lá da Paris, trinta e seis fotos. Pô, só foto maneiro. Trinta e duas queimadas. Lembra? Trinta e duas queimadas. Aí as fotos que vinham eram nunca aquelas que você queria, né? Uma era da tua perna, outra era do chão, e outra lá do céu totalmente desfocado. Você lembra disso? Vou lá em foto, uma coisa que tá me deixando meio, não é curioso, é as mulheres tirando foto de mim. Não dá pra tirar uma foto rápida. Vai, tira a foto. Pá, não, é um processo. Não é, não é verdade? São dois passos. Um é aquele, assim, né? A mão, a cintura e um pouquinho pra cá, de uma lição. E o melhor, o melhor é a viradinha de cabeça. Assim. Gente, eu nunca vi isso. Você anda num Facebook, que entra no orgulho, não tem uma foto de uma mulher assim, olhando pra câmera. Não, pra cima. E tem aquelas que são um pouco mais audaciosas, né? Elas viram de lado. Elas viram de lado. A câmera tá ali. Viram de lado, mãozinha. Não é, não é verdade? E não é só pra foto. Eu nunca fui num museu e vi uma foto de uma rainha, né? Com a coluna de lá, no cabecinho. Eu nunca vi um negócio desse. Rainha Elizabeth Quinta, 1822. Não dá uma foto dela assim. E não é só pra foto, né? A mulher, quando eu vejo a minha namorada, quando ela vai se... tá expiantando a roupa, ela não consegue expiantar a roupa só assim. Ela vira, fica sozinha. Ela fica sozinha. O que que acontece com esse ângulo? De 45 graus, que aqui tá ok, e aqui não tá. Essa foto tá horrível. Ai, calma. A voz, que é assim. O que acontece com esse ângulo de 45 graus? É impressionante, né? Eu dei uma teoria. Geralmente mulher gosta de falar mal da outra, né? Você quer que não tem aqui. Duras amigas com a questão. Ela tá passando uma, a outra já vira. Tá, cara. Já veio assim, não sei o quê. Aquela desgraçada ali, aquela roupa de... Desgraçada. É um negócio desse, cara. Bem, tava andando outro dia em Copacabana, no Calçadão, e vi o murmurinho lá na praia. Gente, o que tá acontecendo? Eu vi uma galera, uma palmeira, sabe aquelas palmeiras que tem perto ali do Calçadão? E a galera numa corda, tentando se equilibrar. Já viu isso? Passou outro dia no jornal, né? Eu pensei, cara, qual é a graça disso? O cara tá se equilibrando numa corda de uma altura de 30 centímetros. Porque se o cara cai, o cara cai de uma altura de 30 centímetros na areia fofa. A pior coisa que pode acontecer, ele pega uma frieira no meio do pé, né? E eu fui pra internet tentar descobrir, cara, que esporte novo é esse, né? Slackline. É o nome do negócio. Slackline. E agora eu entendi porque que eles vão traduzir. Porque assim, pô, traduzir... Aí, cara, vem aqui, eu vou te falar um esporte muito maneiro, cara. Eu vou lá e é equilibrando uma corda. Só que chega o teu amigo e fala assim, aí, tô fazendo esporte irado. Slackline. Porra! Slackline? O que é isso? Parece que é isso. Slackline? Porra, vambora. Vambora. É brincadeira, já viu, né? O cara fica se equilibrando, é sem graça pra cacete. Beleza. Comercial, comercial. Dá uma viva comercial? Alguns comerciais são muito maneiros, né? São criativos pra caramba. Esse do Boni Maldito fica na tua cabeça. Parece que eu não tava assim, vai pegar. Para, para. Tem um viável também, são os comerciais do Boni Maldito. Esquece, esquece, esquece do Boni. É comercial de sabão em pó. Gente, não é possível. Primeiro, que todo comercial é igual. Tem aquelas criancinhas correndo no jardim, aí a criança cai. Pronto. Sujeira, né? Já viu aquele tempo cachorrinho também que ele bota a pata, né? E tchau. É, mãe. Ah, não. Bora. Ferrou. Sempre tem, né? Metade da tela, sabão em pó normal, supração, PH atômico. Você pensa, pô, é esse que eu vou comprar. O PH atômico? Pô, é esse. Esse vai ser foda. Esse eu vou lavar a minha roupa. Só que depois de dois meses, lá vem o outro. Multiação, PHX, 400, 900. Pô, eu tô reconcerto pra porra nenhuma. Vou ter que comprar essa merda. E de dois em dois meses, é o mesmo comercial, com um novo negócio. Isso tá há 30 anos, né? Mas as pessoas aqui, 30 anos todos, de dois em dois meses, é um sabão em pó que vai revolucionar. E eu acho que daqui a 20 anos vai ter carros voadores, não sei o que, vai ter o mesmo comercial. Como limpar a camisa do seu filho? Brincadeira. Pra terminar, fui agora ver o Planeta dos Macacos. A origem. Quem viu? Isso não tem nada a ver, não precisa ver, porque eu não vou dar nada a ver. Acabou o filme. A pessoa bateu palma. Alguma galera bateu palma. É... A pessoa retardada. A pessoa bater palma no cinema, tá esperando o quê? Que o ator lá de Hollywood vai aparecer? Thank you. Thank you. Pra que uma pessoa bate palma no filme? A pessoa tem que ser problemática. Fique longe dessa pessoa. Se você for no cinema e tiver alguém batendo palma, fique longe. Porque se a pessoa bate palma, a única coisa... Você é a única pessoa que vai saber que ela gostou do filme. Eu não vou chegar pra aquela pessoa e falar assim, pô, tu gostou do filme, né? Eu vi que você bateu palma, né? Isso é problemática. Fique longe. Fica longe. E eu vou deixar essa pergunta no ar. Por falar em palma, óbvio, será que surgiu a primeira palma? Não é verdade? Quem ficou tão feliz que falou assim, caracolos, não, calma. Surgiu... A minha mão tá aqui, a minha outra mão... É isso. É isso que vai demonstrar o quanto eu tô feliz que eu comecei a ter palma. Não é verdade, cara? Eu acho que foi na... 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 começou a pegar o fogo. Pô, a galera não falava. Pum, pum, né? Que o cara tem que fazer alguma coisa pra demonstrar, pô, aquilo é fogo, cara. Aquilo é fogo. O cara vai embora. Óbvio, começou a bater palma. E pô, foi. Caramba. Você me apanhou. Agora, 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 imagina, bateu palma, gostou. É... Tô meio maldito, pôr no matinho, esquece. É... imagina se eu fosse palma. Imagina se a primeira vez um cara falasse assim, pô, não vou bater palma, eu vou fazer esse golpe. Sei lá, segura. Parabéns, pra... Você entendeu? Ia ser uma coisa muito doida, né? É isso, pessoal. Obrigado. Eu vou falar agora. Obrigada.